Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa palestra, essa sequência aí de três palestras online, que vai ser o encerramento dessa jornada de geoempreendedorismo, que já está sendo considerada por muitos, pelos participantes e pelos palestrantes, como um marco no setor de geotecnologia. Realmente pelo tema, que é o ineditismo do tema, o empreendedorismo para o setor geospacial e também pelo formato, que foi realmente um desafio para a gente fazer essa maratona de palestras ao longo de quatro, cinco dias, se a gente contar a entrevista do Emerson, que foi lá na segunda-feira. Então, está sendo realmente muito legal mesmo. E eu quero agradecer a todos que participaram conosco nessa jornada, teve algumas pessoas como a Arlete, o Eduardo Capela, a Tamires, Darcy, se não me engano, teve algumas pessoas que participaram em todas as palestras, então foi muito legal mesmo. Eu queria muito rapidamente aqui fazer um resumão do que a gente viu nessa jornada. A gente começou, foi uma maratona, como a gente falou, foram cinco dias, porque a gente começou na segunda-feira, estamos terminando hoje. A gente fez um aquecimento de motores na segunda-feira com o Emerson, foi uma entrevista, que era para durar uma hora, acabou levando duas, na qual ele falou um pouco sobre a trajetória dele como empreendedor, como que ele passou de colaborador de uma empresa privada para depois um consultor para órgãos públicos e depois para a área de comunicação para o setor geoespacial e agora com o Geoeduc na área de atualização e qualificação profissional para o setor. Foi bem bacana essa entrevista e vale a pena rever. O Eduardo Francisco, no começo do primeiro dia oficial da jornada, na terça-feira, ele falou sobre dicas para criar uma startup de sucesso e um aplicativo. Ele falou especificamente sobre essa área de mobilidade urbana e intenções geográficas, mas ele deu muitas dicas, principalmente, o que eu destacaria aqui, não adianta nada você, desenvolveram um aplicativo que já tem mais 10 no mercado iguais. Então, eles foram atrás de um modelo de negócio, um modelo de aplicativo que fosse totalmente inédito, que fosse diferenciado dos demais e aí eles lançaram esse aplicativo e já se mostrou de sucesso. Então, o destaque que eu deixaria do Eduardo seria esse. Na sequência, o Anderson Medeiros, uma figura bem conhecida do CliqueGel, ele deu cinco dicas para geoempreendedores e suas pequenas empresas. Eu destacaria aqui o uso de software livre, né? Para começar a empreender, é uma ótima opção para pequenos empreendedores. Então, eu deixaria como destaque do Anderson esse aqui. O Sapienza falou sobre, ele trouxe um pouco da experiência dele como empreendedor dentro da academia. Foi bem legal também ver como não é preciso ser empresário para ser empreendedor. Você pode fazer isso dentro de uma universidade, criando projetos novos, criando softwares novos, projetos. Ele falou sobre o software livre que eles tinham lançado para gestão de bacias hidrográficas. Foi muito bacana também essa palestra. O Manuel Silva Neto, no primeiro dia, ele falou sobre opções para empreender com veículos aéreos não tripulados. A gente estava na iminência de sair a consulta pública dos drones e ele deu várias dicas aqui quentes para quem quer empreender com drones. E para fechar o primeiro dia, o Jorge Serra mostrou que as dores de trabalhar para órgãos públicos, que é uma dinâmica bem diferente das empresas privadas, que tem que às vezes administrar alguns egos e às vezes tem a questão do pagamento que demora, às vezes não paga. Então, foi bem interessante também essa palestra aqui do Jorge. Eu estou resumindo muito, porque cada palestra teve sempre mais de uma hora, uma hora, uma hora e quinze de duração. Então, eu estou só aqui pontuando o que, para mim, foi o destaque. Para cada um de vocês, não sei se foi o mesmo, mas teve vários outros destaques. O Fabrício Barbosa abriu o segundo dia falando sobre experiências e boas práticas ao empreender. Falou que a gente tem que deixar de lado esse... ele usou a palavra ranço, né? A gente ficar, às vezes, esperando uma iniciativa do governo, deixar de mimimi, né? Também, que a gente fala, né? E empreender, e ir atrás do que o mercado está aí, mercado principalmente privado. Então, ele deu também aqui várias dicas. Eu lembro que ele tinha três telas de PowerPoint só, mas ele levou uma hora e meia para fazer a palestra. Então, foi um ótimo bate-papo aqui com o Fabrício. Depois, o Jeff falou sobre passos para começar a prestar serviços com drones. Ele foi bem bacana. O Jeff falou sobre a trajetória dele como empreendedor, né? Até destacaria, no final, ele falou que, depois de um webinar que a gente fez em parceria com ele, ele passou a ser mais reconhecido ainda como autoridade na área, no setor de drones. Ele até se emocionou, né? Foi bem emocionante essa palestra do Jeff. E é aquilo que eu falei naquelas dicas de marketing, de conteúdo, ou inbound marketing. Quando você começa a se posicionar como uma referência no setor, as pessoas começam a te indicar para trabalho, começam a, no próprio Facebook, começam a te marcar em publicações. Olha que legal! E daí coloca lá você e você se posiciona no mercado como alguém que tem conhecimento naquele assunto. No início da tarde, a Arlete Meneghetti deu um show aqui também. Falou sobre a experiência dela como professora numa disciplina de empreendedorismo. e falou sobre cases, né? Das empresas, startups que começaram lá dentro da disciplina dela. Falou também, não era o assunto, mas como que ela atua junto a Google, né? Como testando produtos antes de serem lançados. Foi muito bacana essa palestra da Arlete. O Vinícius Filler, aqui também, deu um show. Ele comentou sobre como aproveitar a experiência em uma empresa júnior para depois atuar no mercado de trabalho. Vinícius aí, um cara super novo, mas que já está despontando aí como uma liderança no setor. Essa palestra aqui foi sensacional também. O Fabiano fechou o segundo dia falando sobre um dos principais desafios dos empreendedores. Como orçar um serviço, como definir o preço de um produto ou serviço. Naquela pesquisa que a gente fez, era um dos principais desafios mesmo. Uma barreira para as pessoas definir o preço, não trabalhar no prejuízo. Isso aqui é importantíssimo. Na quinta-feira, desabou o mundo. A gente teve um problemaço aqui. A Raquel ia fazer a palestra de fora da casa dela, do escritório. Ela estava viajando e aí não conseguiu acesso à internet. Aí eu comecei a sessão, ia fazer um bate-papo. Aí quando eu lancei um vídeo lá, o vídeo não carregou e eu também não conseguia falar. Então, essa sessão aqui vocês esqueçam, deletem da sua cabeça. Porque a gente vai fazer outra. A gente vai marcar com a Raquel para falar. Porque é realmente diferenciado isso. Porque ela criou um co-working para a área técnica. E também um co-working para a área ambiental. Então, a gente vai marcar para outro dia, outro horário, fazer essa sessão com ela. E aí eu aviso vocês por e-mail. A Margarete Maria também trouxe uma palavra bem nova, assim, sobre empreendedorismo. Sobre desintoxicar. Eu acho que ela foi muito feliz em falar sobre isso. Desintoxicar no sentido de a gente parar de colocar a culpa nos outros. De falar que é porque o cartório que está me atrapalhando. É porque o governo que não dá incentivo. E resolver os nossos problemas, empreender. Então, foi muito feliz a Margarete ao falar dos 15 desafios. Ao prestar serviços de referenciamento e car. Ela trouxe essa, foi um tapa na cara, essa questão de nos desintoxicarmos. De deixar de mimimi e empreender. O Márcio Lopes, ontem à tarde, no comecinho da tarde, falou sobre dicas para desenvolver uma solução GIS. Trouxe algumas questões, além do que o Eduardo Francisco já tinha falado. Mostrando que tem muita gente que pensa que desenvolver um app para smartphone é simples, é fácil. E aí ele mostrou como tem desafios envolvidos, como não é bem assim. Então, eu deixaria como destaque isso do Márcio. Que ele deixou bem claro que, ok, muito bom desenvolver. Mas que é preciso levar em conta todas as variáveis. O Antônio Morelli fechou o dia ontem, também com uma palestra surpreendente. Eu achei que, por ele ser o último da jornada, que não teria muito a acrescentar do que já tinham falado. Tanto que ele ia falar sobre um tema que eu tinha proposto até, cinco passos para tornar a sua empresa global. Isso era um tema que ninguém tinha abordado ainda na jornada. Só que ele falou de perfil empreendedor e perfil geoempreendedor. E com algumas características aí que ninguém tinha falado ainda. Nós mesmos aqui no Geoeduc, na Mundo Geo, naquele vídeo que a gente lançou sobre perfil empreendedor. A gente não tinha citado nada daquilo. E foi bem bacana. E depois as dicas que ele deu também para tornar o seu negócio global foram sensacionais. O último dia, então, o Emerson falou sobre a regulamentação dos Vants, agora há pouco. Para quem não pegou o comecinho, né? O Alexandre falou de algumas formas de atuar em parceria com a Mundo Geo. E eu estou finalizando aqui a nossa jornada de geoempreendedorismo. E falando de medo, para deixar o último. Agora sim, finalizando de verdade mesmo a jornada. A gente viu naquela primeira pesquisa, lá naquele vídeo que eu fiz sobre zona de conforto, que o medo de empreender, o medo das incertezas quanto ao mercado, incerteza quanto à aceitação do seu produto ou serviço no mercado, sair da zona de conforto, tudo isso, esse pacote aí que a gente pode resumir em medo, é o principal desafio ao iniciar um novo projeto ou um novo empreendimento. Essa jornada tinha o objetivo de levar para você experiências de especialistas e dicas e sugestões para você vencer o medo de empreender no setor geospacial. Espero, espero de coração mesmo, que a gente tenha feito uma diferença na sua vida, que a gente tenha transformado você, que você esteja muito diferente de como você estava na segunda-feira passada. A gente, é até emocionante a gente falar disso, porque foi um evento desafiador para a gente, porque é um formato inédito, palestras 100% online gratuitas ao longo de 5 dias, não foi fácil, mas foi, em compensação, foi muito recompensador ver o feedback de vocês por aqui, pelo chat, a gente vai falando e vão aparecendo aqui as mensagens de vocês, por rede social, por e-mail, então foi bem bacana mesmo. Pessoal, estouramos totalmente todos os tempos imaginados, mas eu acho que valeu. Para mim, valeu, espero que tenha valido para vocês também. Um abraço a todos e até a próxima.